O KG foi passado por trás A pipa do KG não sobe mais A pipa do KG não sobe mais Apesar de fazer muita força O KG foi passado por trás Galera, muito obrigado! Obrigado, meu carinho! Bom dia de novo! Um final de semana! Muito bom! Continuamos ligado no pretinho básico E vou afastar!